Música Gente, eu vou falar pra você então, mas assim, é uma coisa meio louca, tá? Tudo bem. O filme que me fez me apaixonar por cinema de uma vez por todas foi um Super 8 projetado numa parede da casa da família da minha mãe que eu não conheci. E esse filme era uma festa de família. Um filme mudo, Super 8, e entre as crianças que se via no filme, se via minha mãe que eu não conheci, rindo, se movendo, brincando, então eu entendi que o cinema era um negócio incrível, uma possibilidade incrível de recriação da vida interior da gente. Eu pude ver minha mãe se movendo, obviamente num passado, mas num passado presentificado ali, na projeção, limitado por várias coisas, mas ao mesmo tempo abria espaço pra toda a minha imaginação e pra eu criar um mundo. E acho que ali eu falei, nossa, cinema tem uma força inacreditável. Se eu conseguir ver minha mãe se mexendo e rindo pra mim, porque ela olha pra tela uma hora, pra lente uma hora e dá uma risadinha e abana a mão. Gente, vocês não sabem o que foi isso pra mim. Então, nessa hora, eu entendi que cinema era uma coisa linda, no mínimo linda e maravilhosa. Acho que eu dei uma resposta afetiva. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cessine 10, o cinema como você vê.